oi gente oi gente oi gente oi gente eu to aqui gente deixa o seu like like deixa o seu like ai você vê que vocês vão chorar que vocês vão ter muito azar mas que vocês vão chorar que vocês vão ter muita sorte deixa o seu like tem gente que ta com muito inocente gente opa gente eu sou um homem eu não sou um homem eu sou inocente ai deixa eu fechar essa porta fechar essa porta que ai é muito estranho e pra la mas uma de gente ta la eu não sei que é humano porque a gente só morre e pode mais ver a gente e a gente deixa apegadas não sabia mas eu não morre a gente já tem um menino animado ali e da medo quando a gente a gente a gente pensa que é ele hum já vi um tirinho não 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 gente aqui é um ótimo escodeirinho mas mas não tem que pegar moedinha que eu fico ali para sempre eu não pego nenhuma manhadinha mas que eu mando me sacava de quando eu dai pulo dali vai ser lá fora também então eu vou sair daqui logo logo ai que o meu xerife está lá fora não é não é gente não tem mais facainha ai ai gente a gente ganhou viu como que eu sou boa nisso eu sou muito boa né gente sou muito boa nesse mar como to começando ai vai ai agente ainda não começou a partida Mas, eu posso mostrar uma coisa pra vocês, tá com uma coisa na partida agora. Perfeito. Eu sou de fora, então eu sou inocente. Eu tenho pouca chance ainda de ser morte. Mas ainda não sou. Moradinha! Morri! Não tinha o que falar? Mas, às vezes, também acontece isso com eu. A gente fica tão triste, né? Vou pegar esse daqui. Não! A gente fica tão triste, né? Hum... Esse daqui é mais melhor. Hum... Mas não tem dinheiro, né? Nem parte. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não, não, não. Não, não, não. Uau! Mostra! Hum... Uma... Marinha! Uma... Presta celular um pouquinho. Daqui a pouco... Deixa o jogo! Deixa eu sair do jogo! Deixa eu passar mais o celular. Ó! Marinha tá impossível com o negócio de celular. Ela não respeita... Olha lá! Ela não respeita. Só um pouquinho, cara! Vamos mostrar? Não! É... Eu e Eduardo! É coisa minha! Dia dos pais, cara! Pai! Pai! Vai! Eu nunca vi você postar uma foto com a Maria. A porra direto! E aí? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vou te atirar! Cadê o controle? Ele for! Ele for! Ele vai... A... 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 Vem cá! Vem cá, Dudu! Cadê o controle? Do lado de cá do vovô, dá um abraço no vovô ali Não, do lado de cá Maria, 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 Maria Vem cá rapidinho Não, não, para, para Não puxa assim não, fala direito Vem cá, Maria Fala direito, para de puxar ela, cara Então vai, vai mesmo Eu posso puxar e não você vai Não, tem que ser do lado de cá Porque ali tá muito claro e não vai sair boa não Tem que ser do lado de cá Porque ali tá muito claro e não vai sair boa não Deixa ele assim, não tá aparecendo nada não Olha para a câmera aqui, não é para mim não, é para a câmera aqui Abaixa o braço, cara Deixa ele com o braço assim, olha para cá, para a câmera Não, Dudu, sem segurar a boca do vovô, vai Para cá Para cá Para cá, não é para mim É para cá Não, continua aí, até você olhar para cá Ah, então ele vai olhar Ele vai olhar porque ele tava olhando Eu vou tirar a foto assim, então Vocês vão ver como é que vai ficar claro Você vai tirar a minha mão Eu vou cá Olha para cá Ele não quer mais, passou Vai ficar ruim porque ele tá assim, ó Sai, Eduardo Sai, 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 sai Porque a gente já pode sair, Eduardo Dá só um sorriso, é rápido Se você der um sorriso e olhar para cá Vai ser rápido Olha só, olha só Eu, pai, ele não quer A Biba, a Biba, a Biba, a Biba Não vou pegar para você, não vou pegar para você E nem vou comprar Olha para lá, ó Tá bom, quem não quer tirar a foto? Porque ela tá desistindo, quem não quer tirar a foto? Eu quero é você, eu quero ir ou não, eu vou pegar aqui a foto Eduarda, desce Eu tô te vendo A Biba, a Biba, a Biba Pode voltar Pode voltar Pode voltar Pode voltar Pode voltar Passa, tu vai apanhar Desce, Eduarda, agora Um Dois Dois e meio Desce Desce Não quero, desce 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 Onde você quiser eu vou estar Sem você não dá pra brincar Sem você não dá pra brincar Eu vou ser de uma filha do amor Enquanto a cama